Música Tivemos a sorte e a honra de sermos aprovados pelo prêmio FUDARTE Ficamos entre os 10 melhores do Brasil E aí sim, começamos a fazer trabalhos constantes Trabalho de aquecimento Um dos nossos elementos estruturantes da nossa pedagogia É a ancoragem Aqui mesmo vocês estão podendo acompanhar O trabalho da atriz Marta Rezendes Fazendo uma das ancoragens e se preparando para o ensaio Esse trabalho onde os movimentos na pedagogia da biocênica A gente tem constantemente trabalhando planos, direção Trabalhando velocidade no corpo Com o tecido que é o manto do Pepe O manto do carro Esse Pepe é o carro, é o nosso táxi maluco Isso, aqui o Murrinhos Métricô, Casa de Cultura, Aquarela Agora, agora Marta Rezendes Aê, grande trabalho de corpo Aê, grande trabalho de corpo Eu estou com pressa Eu cheguei primeiro aqui porque eu vou realizar o meu sonho É o seu sonho, o meu sonho nesse ponto de táxi Como é que fica, viu? O seu sonho Não é o meu sonho É a fake news É o fato que eu vou sentar Não, você correu É muita mentira E é fake news Bem, meninas, vocês não me reconhecem E lembraram Sou a trinta Ah, sim Você achou Você achou Você achou Você, já pegou o volante da sua casa? A sua vida? Não? O que você tá esperando? Bom, eu sou a Jaculina Ei, você é a Martina Eu que sou a Jaculina Ela é toda atrapalhada É verdade Bom, brincadeira Pathy Eu sou a Martina Que vou representar o espetáculo Mulher no volante, riso constante Eu tô falando isso porque Pra você, mulher Tomar a direção da tua vida Pega o volante da tua vida Vai em busca do teu sonho Vá, vai buscar O que você quer? O que você quer sonhar? Então, é isso que eu quero perguntar pra você Quero que você faça uma reflexão na sua vida Bom, eu sou a Marta Rezendes E vou interpretar então a Martina No espetáculo Táxi Maluco Senhoras e senhores queiram Por favor, se preparar Para fortes emoções Que somente o circo traz Gargalhadas e canções Alegria E muito mais Para fortes emoções Se inscreva no canal 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 E aí 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 Você tá com inveja! Eu com inveja! Não vai sentir muito, muito bom! Parou então! Parou com isso tudo! Vamos fazer o seguinte? Eu vou levar as duas! As duas! Ai Martina! Lindo do meu coração! Mas calma! Mas primeiro a gente vai levar a Jaculina pra tirar... Eu quero que a gente tenha mudou isso, tá? Porque ela quer dar uma frota! E depois eu levo você pra fazer o teu teste! Não é PP! Você ainda é ideia! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Mulher, mulher Do barro de que você foi gerada Me veio a inspiração Pra decantar você nessa canção Mulher, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei pés Sou forte, mas não chego aos seus pés Agora vai pegar, hein? Vamos nós! Vamos falar palavras doces É, a Jacolinha é boa nisso, vai, palavras doces Para incentivar o Pepe Algodão doce pede moleque Mas sendo amor, o que foi? Não é essa palavra doces, Jacolinha da Noz É aquela palavra que vem do coração Aquela que vem de dentro? De dentro Ah, tá! Bife, bofe, pacueira, coracebo Não, Pepe, calma, calma Ela vai se concentrar e vai falar coisas lindas Linda, que deixa ele ter lindo assim Ai, que você é lindo Igual uma flor do Oriente Que fica atrás do muro Para sujar o cara da gente Deixa, deixa, deixa que eu vou falar Deixa eu conversar com ele Isso, Martina! Entenda você! Entenda você! Entenda você! Como mulher, eu sou forte e equilibrada Como mulher, eu sou uma árvore enorme Com raízes fortes e grossas Conectada profundamente com a mãe terra Como mulher, eu sou corajosa E me banho num rio de força e coragem Como mulher, eu sou uma força da natureza Que não pode ser detida Eu estou me banhando num rio de paz interior Como mulher, eu sou guiada pela minha alma E pelo universo Eu estou sempre protegida pelo meu eu superior Mas como mulher, eu sempre acho soluções surpreendentemente boas Meu potencial para o sucesso é infinito Eu sou uma pessoa Eu sou a única pessoa neste planeta Com a minha impressão digital Agora eu vou realizar o sonho de todas vocês Eu sou a Línea Adrila E vai lá! Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Eu sou a Línea Adrila 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 Eu sou a Línea Adrila